Gente, vamos para essa notícia que chamou a atenção na internet. O que que aconteceu? Vamos começar do início aí, aí vocês vão entendendo. Um deputado não é da causa animal pela informação, ele atua em outras áreas, saúde, educação, mas parece que chegou uma denúncia de maus tratos e ele foi. E aí o que que acontece? A denúncia dizia que um homem tinha espancado um filhote, né? E aí ele foi até o local e lógico que gerou repercussão, né? O Felipe Franco convidou o homem para a porrada, falou assim, olha o seu tamanho, olha o tamanho do cachorro, o cachorro não tem como se defender, olha o meu tamanho então, vem aqui me enfrentar, né? Porque o deputado ele é forte, é fisiculturista, então ele chamou o homem para a porrada, né? E aí sugerou comentários, né? Na internet, muita gente falou isso aí, tá certo, quero ver bater num cara grande, bater em animal é fácil. E é verdade, de certa forma, bater em animal em defesa é fácil, bater em animal que a lei não protege é fácil, né? Se for bater em alguém, bate alguém que tem a mesma chance igual de se defender, né? Não vai bater num ser indefeso que geralmente só ama e só cuida do seu dono. E aí, beleza, né? O homem foi levado para a delegacia, aí a equipe do deputado negou que tem ameaçado o homem, falou que não ameaçou, tal, que ele atua mais na área de esporte, mais na área de... em outras áreas, que a causa animal não é uma área que ele atua, mas que fizeram uma denúncia e ele foi até lá, né? E assim, eu entendo a indignação, eu acho que tem que ficar indignado mesmo, acho que a sociedade tem que se indignar cada vez que um animal sofre uma violência, e isso acontece muito no Brasil, mas eu acredito também que ele, como deputado, né? Ele tem que entender que a gente só muda isso através de leis. E eu sei que não é fácil, mas a gente precisa de leis, porque assim, beleza, vai lá e intimida esse cara, ele tem que ser intimidado, mas tem milhares como ele, homem e mulheres que espancam animais. Então assim, a lei tem que alcançar as pessoas, as pessoas têm que saber que maltratar animais é crime, que maltratar animais não é correto. A gente tem que trazer para os municípios políticas públicas voltadas para a causa animal, levar a causa animal, por exemplo, para as escolas, educar nossas crianças, formar adultos conscientes em relação à causa animal, política de castração nos municípios, leis que de fato dão resultados através de prisões para quem maltratar, espancar e matar animais, que fiquem o tempo considerável. Então assim, a gente precisa de políticas, estruturas e leis para mudar a realidade da causa animal. Eu entendo a indignação do deputado quando chega numa situação e vê um ser totalmente indefeso que é espancado geralmente pelo dono, que deveria cuidar, amar. E a gente vive num país que animais são espancados quase todos os dias. Então essa notícia chamou bastante atenção. O homem foi levado até a delegacia, o filhote foi resgatado, passou pelo veterinário e provavelmente vai ser colocado para adoção e a gente torce que encontre uma família decente que cuide, que trate e respeite os animais. Mas de novo, a gente precisa de políticas públicas dentro de cada cidade no Brasil. E eu sei que não é fácil, mas é necessário para mudar essa realidade caótica que é a situação de muitos animais. E aí Obrigado.